Esse aqui é um quarto de hóspedes que eu tenho na minha casa e é um quarto onde eu adoro receber minha família, meus amigos Eu moro nesse apartamento faz dois anos, eu amo a minha sala, mas já estava na hora de dar uma mudada O Liquida Etna está nos seus últimos dias, não perca tempo, é agora ou nunca Cadeira Lena, só 10 de R$ 29,99 Mesa de andar, só 10 de R$ 129,99 sem juros E ainda ganhe desconto pra sua próxima compra Liquida Etna, aproveite!